No vídeo de hoje eu vou te contar o seguinte, como ter sucesso como programador em 2023, mas não só isso, porque aqui no canal tem bastante vídeo sobre isso. Tendências do mercado, como você faz para ser contratado e principalmente as dicas que você precisa fazer para estudar e aplicar, o que o pessoal hoje está pedindo nas vagas. Isso é muito interessante porque eu estou num momento onde eu realmente estou contratando, muito. O novo setor de inteligência artificial da DankCode, é um setor que está ativo, o que tem o setor de inteligência artificial? Hoje a DankCode é um grupo, a gente não tem nossa EAD, apesar de ser o produto que o pessoal mais conhece. A gente tem o setor de inteligência artificial, a gente tem alguns aplicativos no ar, a maior parte é B2C, que tem hoje, só que a gente já fecha com empresas também. Então como eu estou contratando muita gente e também entendendo as tendências do mercado, do lado de quem está contratando e dos programadores, porque hoje eu educo também na DankCode, inclusive se você quer ser um programador, está rolando uma super promoção do plano vitalício ou do pacote full stack. O plano vitalício leva todos os cursos da plataforma, não é só programação, tem coisa pra caramba. O pacote full stack, o link está na descrição, também nos meus aplicativos. Então aproveita, tá? Mas voltando aqui, eu estou com aquele touro de Wall Street que se passa a mão nos testículos dele, é sucesso pra vida toda. É realmente uma lenda que tem, mas tem que ir lá em Nova York pra fazer isso. Então, como é que é um, vamos dizer assim, é um papo bom, mas meio descontraído, eu estava com ele na mão e eu esqueci. Dá uma olhada no meu Instagram que tem o vídeo completo, eu literalmente em Nova York passando a mão nos testículos dele e tem uma fila de gente que faz isso todos os dias, é bizarro. Dá uma olhada lá no meu Instagram que grilo 13, ele que está fixado nos comentários. Vamos entender primeiro o que está acontecendo, com base nos últimos vídeos que eu fiz e teve muito feedback bacana. Eu entendo que hoje também tem muita culpa do pessoal que, vamos dizer assim, divulga os cursos, querendo ou não. Eu tenho um curso de programação, mesmo não sendo assim o único produto da Dunk Code, certo? Então, a Dunk Code, de fato, faz um marketing pesado. Mas não só a gente, várias empresas que vendem treinamento online. Então, assim, cabe a pessoa que está comprando também saber assim, beleza, é possível, é, é possível ganhar até 10 mil reais como desenvolvedor full stack. Pô, o programador sênior da Dunk Code ganha muito mais que isso. O outro programador sênior que a gente contratou agora também ganha quase isso. Daí que a pouco vai ganhar mais porque é a tendência, né? Realmente é isso. Só que a gente não fala que vai ser em uma semana que você vai ser programador, né? E por o que eu vi, mesmo os treinamentos que eu citei, por exemplo, de exemplo no meu vídeo anterior, não sai desse vídeo, tá? Mas depois você vê a sequência de vídeos que eu venho trazendo sobre isso. Eu não vi nenhuma propaganda, assim, apelativa, pelo menos dos cursos que são top do mercado. Tipo, o pacote full stack, daí tem daquele cara que eu citei e tem vários outros também, né? Não vou citar nomes aqui, não. Tem necessidade de eu ficar fazendo marketing, mas por o que eu vi, em nenhum momento tem essa questão. Ah, beleza, você vai fazer 10 mil reais e vai ser semana que vem. Não, a gente nunca fez isso, tá? Por exemplo, eu estou dizendo o nome da lei ficou hoje, mas por o que eu vi dos cursos que são hoje mais vendidos do Brasil, o pacote full stack, daí tem daquele gordinho que eu trouxe aqui, dentre outros, são os mais conhecidos. A gente nunca promete isso. Não sei o resto, tá? Eu estou dizendo o geral, assim, que são os mais conhecidos do Brasil. Eu não vi isso. Mas mesmo que tenha, e se a pessoa comprar isso, vai ter que saber que, tipo, se está prometendo, ah, vai ser programador em uma semana. Primeiro que o curso não deve ser bom, se a pessoa realmente vai falando isso. Ou se comprar e o curso for bom, né? Tem que saber filtrar e entender que não, não vai ser em uma semana. Beleza? Essa é a parte mais importante aqui do lado do pessoal que vende curso. Outra coisa, eu acredito que daqui para frente esse mercado de cursos, vamos dizer assim, vai ficar muito saturado. De fato, já é uma coisa que vem acontecendo desde o ano passado, porque muita gente sujou o negócio de curso online e tal. Isso era uma coisa que eu até estava comentando com a minha equipe. Tem, obviamente, plataformas que estão bem e continuam, vamos dizer assim, legais. Por exemplo, a Dunk Code, dentre outras pessoas que durante todos esses anos foram construindo o nome. Só que eu fico muito feliz que como essa saturação dos cursos online, e não só de programação, de tudo, vem acontecendo desde o ano passado e o pessoal está mais atento a comprar as coisas de todas as áreas, né? Todo mercado agora, vamos dizer assim, está bem mais filtrado. O pessoal está meio que pensando duas vezes antes de comprar. Eu fico muito feliz em relação a isso, tá? Porque quando eu comecei lá em 2017 com a plataforma e a dentro da Dunk Code, nossa senhora, era anúncio para tudo que é lado e o pessoal realmente comprava. Hoje, vamos dizer assim, o pessoal está bem mais esperto. Isso eu fico feliz de verdade. Mesmo que a gente não venda tanto curso como, sei lá, a gente, obviamente, a Dunk Code se mantém, mas não é como, o que eu quero dizer, não era tão fácil quanto era no passado, ano retrasado, porque o povo realmente foi ficando mais inteligente em relação a isso. Ainda mais aqui no Brasil, que está cheio de golpista, né? Então, Dave, isso é muito bom. Fico feliz de verdade. Agora, vamos falar a questão de quem realmente quer buscar uma vaga com o programador e o que precisa fazer agora, tá? E o que eu vou te dar de dica aqui, primeiro, vamos começar por vagas, mas eu sei que tem muita gente que vê o canal aqui e quer empreender, beleza? Então, vamos começar pelas vagas. Hoje, para você conseguir uma vaga, justamente porque está muito poluído e muita gente acha que vai conseguir uma vaga depois de uma semana, tá? Isso é uma coisa que eu falei lá no meu primeiro vídeo que eu trouxe, isso, literalmente, semana passada. Eu estava dizendo que... Eu meio que mudei o meu argumento daí no último vídeo porque eu vi que realmente também é culpa do pessoal que está se candidatando. Porque eu falei no primeiro vídeo que a maior parte da culpa é das empresas que estão exigindo demais. Aí, devido aos comentários, eu fui pesquisar melhor e realmente tem muita gente sem qualificação que está se candidatando. Então, assim, como as empresas estão exigindo mais? Justamente porque tem muita gente se candidatando sem a necessidade, ou seja, fiz um curso, criei uma calculadora, inclusive o pessoal deu esse exemplo no meu último vídeo que eu postei, eles vão lá e se candidatam, sabe? Justamente para as empresas estarem recebendo todo tipo de proposta, eles precisam colocar um filtro muito maior para contratar para não ficar recebendo esse tipo de currículo, tá? E um exemplo é a nossa própria empresa do setor de inteligência artificial. Apesar da gente estar com várias vagas abertas bem descritas, beleza? Muita gente vai mesmo assim, ah, eu fiz isso daqui, isso daqui, isso daqui, já criei um clone do chat, e pô, quem é que não faz isso hoje? Quero me candidatar à vaga. Sendo que está claro ali que é sênior, ok? Porque, de fato, a gente está contratando sênior apenas, mas tem empresas que realmente estão contratando júnior, beleza? A gente já vai chegar lá. E mesmo assim, se candidata uma vaga, sabe? Isso está acontecendo principalmente na nossa plataforma, que é o Dunked Jobs, você pode se cadastrar lá gratuitamente, tá? É uma área para empresas e desenvolvedores, enfim, trocarem network, você ser contratado, entrar na descrição. E ali foi um exemplo, sabe? Porém, o que eu notei é que quando a gente contratou uma empresa de headhunting, headhunting é quando você não posta as vagas assim nesses sites que tem hoje, porque tem vários sites, o Dunked Jobs não é único, está cheio no Brasil. Agora eu não preciso mais fazer propaganda, quer dizer que a gente já estava aí no Dunked Jobs. Mas quando a gente contratou uma empresa de headhunting, que foi assim que eu consegui o primeiro desenvolvedor da Dunked Jobs, que hoje já é CTO, foi através dessa empresa. Então, o que é uma empresa de headhunting? Uma empresa de headhunting realmente filtra os candidatos e não sai publicando vaga em tudo que é canto. Tem networking com outras empresas e tenta pegar algum desenvolvedor que está ali ou pegar a recomendação de algum desenvolvedor. Ah, mas eu preciso ter nome para essa empresa me recomendar, de fato. Beleza, aqui eu estou dando exemplo de programador sênior, pleno e que já teve alguma experiência, tá? Mas mesmo que não tenha, se você tiver, por exemplo, algum conhecido que está trabalhando em uma empresa já, esse conhecido pode te indicar através da empresa de headhunting, beleza? E através da empresa de headhunting não acontece essa sujeira. Inclusive, isso aqui é uma dica que eu estou dando para empresas que talvez estejam vendo esse vídeo ou querem contratar, mas você também que quer ser contratado, tentar chegar nessas empresas de headhunting, beleza? Você consegue jogar no LinkedIn, empresa de headhunting, e colocar o seu currículo lá. Só que logo de cara é a especialidade deles, eles vão ver se o seu currículo é válido ou não, tá? Então, isso é uma dica bem interessante de você não ir no caminho tradicional de conseguir vaga, mas sim na empresa de headhunting. Mas eu já te digo, eles filtram na hora. Se você começar a mandar um monte, ah, eu já fiz calculadora em JavaScript, esse tipo de coisa, eles sabem o que é o que é, a especialidade deles. E se você manda uma coisa que não é verdade, eles te cortam na hora, tá? Agora, para você conseguir a sua primeira vaga, sendo júnior, sem experiência, porque hoje as empresas estão pedindo experiência sendo júnior, justamente por um monte de pessoas estarem se candidatando, você precisa, primeiro, dizer que tem experiência, ok? Ah, mas eu não tenho experiência. Você tem isso. Você construiu vários projetos práticos, realmente vários projetos práticos. Por que vários projetos práticos? Hoje os cursos, pelo menos no pacote, que a gente quer mais de 200 projetos práticos. Você tem projeto prático de sobra para você pegar e colocar no seu portfólio, recomendo criar um GitHub e você aplicar para a vaga, só que não, ah, só criei uma calculadora e blá, 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 e inventar história no seu currículo. Não, você vai ser sincero. Tá aqui os meus projetos, é isso que eu sei fazer, nunca trabalhei com outra empresa antes, mas eu tenho experiência, eu programo, tá aqui o projeto. O ideal é você colocar projetos ao vivo, onde as empresas conseguem ver e avaliar o que você fez. Um júnior com projetos reais, colocados no ar, mesmo projetos avançados. Tem muito mais chance de ser contratado do que, ah, tá aqui minha calculadora, tá aqui o meu sitezinho que eu fiz. Não, criei um repositório desde o início e um site bonito para apresentar. Isso vai valer para toda a sua carreira, ok? É isso que você precisa fazer para já se diferenciar no mercado. Agora vamos falar da questão se você quer empreender na área da programação, porque isso é muito interessante, porque enquanto você está buscando vaga, você consegue vender sites também. Eu tenho aluno que literalmente, isso é fato, isso é verdade, eu juro pela vida do meu cachorro e de toda a minha família. Tem aluno da Enquicode que faz o primeiro projeto prático e consegue sair vendendo. Claro que não é todo mundo, por quê? Porque isso é o conjunto de lábia, saber falar, vender o peixe, e realmente, vamos dizer assim, é, fez aquilo e tem, vamos dizer assim, é lábia, basicamente, e a habilidade que o cara fez no primeiro projeto prático. Eles reutilizam o projeto prático e vendem para um cliente. Mas como, Gui, como? Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Como eu estou muito nesse espaço da Enquicode, de inteligência artificial, tem outros andares e tem outras empresas que eu fiquei amigo dos donos, eles vendem site de WordPress por R$80 mil. E eu falei, hã? E mesmo eu que tenho bem a cabeça aberta que sim, dá para vender site de WordPress por R$15 mil. Aí ele me mostrou uma apresentação que eles fazem. E a apresentação que eles fazem é de um site de WordPress no final, para vender para empresas, não é para cliente normal, eles vendem para empresas, tipo time de futebol, etc. Isso você só consegue através de networking. Mas o ponto principal, como é que eles vendem por R$80 mil? Claro que não começaram assim, mas eles chegaram nesse ponto, e é site de WordPress, gente. Eu sei que a maior parte que está aqui no canal é tag. Site de WordPress, a gente sabe como é que é para fazer. Só que a apresentação não é focada no site, é focada como é que o site vai impactar no negócio do cliente, que no caso é a empresa. É muito bom você conseguir vender para empresa grande, mas é claro que você tem que ir subindo as escadas. Para isso, você tem que começar a vender para restaurante, etc. Enfim. Então, sim, tudo isso é possível. E eventualmente, quando você ficar mais avançado, você pode continuar vendendo sites simples, por um preço caro, se você quer ser dono do seu próprio negócio. Ou se você está buscando alguma vaga e nesse meio tempo você quer criar algo próprio, está empreendendo, pô, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Está buscando, ou, obviamente, uma ou outra, mas dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Isso que é legal. E eventualmente, você vai subindo, 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 aprende sobre técnicas de negócio, aprende a conversar. Isso realmente dá para treinar, tá? Vocês acham que eu falava assim quando eu comecei? Óbvio que não, era todo travado, pô. Sabe? Mas é possível. Eu estou afirmando para vocês que é possível, porque além de ter visto, eu sempre falei que era possível, mas vendo esse negócio de 80 mil insais de WordPress, aí já era uma coisa que eu não estava imaginando. Só que fez sentido. Por quê? Porque eles fecham com as empresas certas e não é o site. O X da questão é como que aquilo vai fazer o cliente vender mais. Isso é feito através de apresentação. Eles, obviamente, se conectam com as empresas. Depois tem todo o diferencial, pós-venda, atendimento. Cobram recorrência por mês para ajudar. Então, tudo isso, gente, tudo que eu falei aqui nesse vídeo é coisas que realmente você tem que estar atento às tendências do mercado e treinar cada vez mais. É possível. E, por último, uma coisa que eu quero dizer para vocês, uma coisa a mais do que o pessoal está pedindo muito hoje, porque isso é um número, tá? Em média, 100 startups de inteligência artificial estão abrindo por dia. De fato, estão contratando. Não é só programador Python. Tem que ter o básico de conhecimento de inteligência artificial. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se você mexer com a API do chat EPT e criar um app, e você está se candidatando a uma vaga júnior, vai por mim, já é um baita diferencial. Isso não só para as empresas hoje de inteligência artificial, como o setor da encode que está contratando. No caso, a gente contrata a senha. Só que a gente pede conhecimento de inteligência artificial, mas a gente não pede para o cara ser um experto de inteligência artificial. Então, é uma noção básica. E se você é um júnior e coloca isso junto, é um diferencial. Ah, Gui, mas aí não é bem da área da programação, é outra área que se conflita. Não. Querendo ou não, hoje, quem sabe inteligência artificial não dominar a inteligência artificial? Sabe? Eu não domino, mas eu entendo como é que funciona e é por isso que eu consigo fazer esses aplicativos que vocês iam lançando em tempo recorde. O pessoal usa, está aí. Eu consegui mais de mil assinantes por conta própria, agora a gente está expandindo cada vez mais. E, claro, a equipe está criando coisas mais avançadas. Só que vai por mim. Isso você consegue fazer e é um baita diferencial devido às empresas saberem a tendência do momento. E se é uma empresa que está contratando para o setor de IA deles, você tem o seu portfólio. Então, cria projetos, não só com o OpenAI. O OpenAI é a ponta do iceberg. Está cheio de modelos prontos na internet de inteligência artificial para você usar e ser um diferencial. Inclusive, eu adicionei mais aulas no pacote Fistech, que faz parte do Plano Vitalista. No Plano Vitalista tem um curso específico de inteligência artificial. Caso você esteja interessado. Eu estava um tempão sem gravar aula na Triccord, porque a gente tem mais de 500 instrutores, mas nesse aí eu coloquei bastante coisa legal, devido ao pedido do pessoal, fine-tune de modelos. Enfim, link na descrição, tá? E no fim, continue sempre aprendendo, estudando, vendo realmente as tendências, o que as empresas estão pedindo e aprenda a receber não, ok? Aprenda a receber não e no outro dia você vai tentando, vai tentando, vai tentando. Exemplo aqui, vídeo do YouTube. Tem vídeo meu do YouTube que não dá em nada. Sei lá se esse daqui vai dar em alguma coisa. Mas o que faz a diferença? Consistência. O YouTube é só um exemplo, porque a gente consegue ver rápido. Mas, ah, fui tentar vender um site. Recebi não. Continua tentando. Me candidato até para uma vaga. Recebi não. Beleza, você vai avaliar o que você fez de errado, entender as tendências, igual se você estiver vendendo um projeto e você vai melhorar da próxima vez que você for. O negócio é errar rápido e aprender rápido para partir para a próxima. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ficou longo, mas só dica valiosa aqui. Deixa o like, se inscreve. Não custa nada para você, mas ajuda. Para eu entender se você gostou, seu engajamento. E compartilha esse seu vídeo aí, esse vídeo com seus amigos, enfim, que querem entrar na área de programação. Um forte abraço, fica com Deus e bom final de semana.